Manda aí, Rex, qual é a boa? E aí, galera, a boa é que eu não fui, mas vai rolar agora um novo quadro no canal que a galera resolveu fazer, chama GP na estrada. E você não foi por quê, Rex? Ah, eu passo mal nas estradas, nas curvas, aí o pessoal foi lá no BH Shopping, aí tinha uma exposição lá de dinossauros brasileiros, muito legal. É, não deu pra dar dramim pra ele, gente, que dramim pra dinossauro não pode não. Não dá, não faz efeito. E lança quanto? Tá pra lançar já, Rex? Ah, isso demora não sei quanto tempo não, isso aí com o Turi e com a Carol. Mas não é você que vai editar, cara? Ah, é mesmo. Eu vou ter que editar porque eu não fui, eu vou ficar com essa parte dessa vez. Ó, com as minhas mãozinhas pequenininhas eu vou demorar um bocadinho pra poder editar, mas vai sair. Vai sair, vai sair. Vai sair. Então é isso, galera. Falou. Falou. Já. Yeah. E aí, clube do Bolinha. E aí. E aí. E aí, galera. Beleza, Rex? Beleza? Beleza. E aí, pai? E aí, filho? Bom? Não, isso aparece aqui na câmera, né? Uai, de vez em quando a gente vem aqui participar. Tem uma surpresinha, Rex. É mesmo? É uma surpresinha. Ah, que surpresa. Ah, é porque a gente vai fazer o quê, Toninho? A gente lançou uma rifa no Rifatec. Rifatec.com. Vai ter lá uma rifa com o prêmio de uma camisa, um ovo de Páscoa e uma caneca. A caneca e a camisa com arte exclusiva do GP. E aí, se você quiser ir lá concorrer, nos ajuda a besta, a rifa é baratinha. É só clicar aí no link. Beleza? E é isso aí, gente. Beleza? Gostei. Uma rifa legal. Gostei, Rex. Vai ser massa. Será? Vou comprar algumas rifas lá para poder ajudar, né? Ah, compra mesmo, hein? Vai que você ganha a camisa. E ovo de Páscoa. Eu tô jogando ovo mesmo. Eu tô te olhando ovo de Páscoa. Eu também. Ovo temático ainda, gente. Demais, demais. Gostei, gostei, gostei. Também achei massa aí, Auturi. Parabéns. Dois anos de canal, né? Feliz aniversário. É ideal. Feliz aniversário. Deu curto-secuente a menina. Então é isso, galera. Falou! Falou! Yeah! Tchau, tchau.